Ah, pode pra que não dá nada Ah, Jared, calma, calma, calma O menino que eu tô quebrado, tá? Deus me livre, socorro Ah, ah, ah E não dá nada O menino e cantou a quebrada Tô na laje com meu dedo rasgada É pinando, pipa, desbicando, raia Desbicando, raia lembrada Aquela, oh, aquela mais linda da quebrada Hoje pode pá, ela que é graça Já foi ficção pro meu coração Baile quebrada E a linda chacoalhando a lata Hoje pode pá, ela que é graça Já foi ficção pro meu coração Pro meu coração É, tudo que rapaz na voz vira hit Aí nós posta, eles cucos, eles copiam E eles gostam Se a Globo não mostrou Rodrigo Marques mostra E não dá nada O menino e cantou a quebrada Tô na laje com meu dedo rasgada É pinando, pipa, desbicando, raia desbicando, raia lembrada Aquela, oh, aquela mais linda da quebrada Hoje pode pá, ela que é graça Já foi ficção pro meu coração Pro meu coração Baile quebrada E a linda chacoalhando a lata Hoje pode pá, ela que é graça Já foi ficção pro meu coração Pro meu coração É, tudo que rapaz na voz vira hit Pode pá, que não dá nada Ah, Jared, calma, calma, calma O menino e cantou a quebrada, tá? Deus me livre, socorro E não dá nada